... Dando prosseguimento ao nosso ciclo de palestras Sena Madureira, estamos começando a nossa segunda palestra do ano de 2022, o ano que a gente pretende tomar força pós-pandemia, e trazemos hoje aqui um assunto que interessa diretamente a todos nós, que é ICMS Energia Elétrica quer pagar menos? Eu acho que dificilmente aqui dentro vai ter alguém que queira pagar mais. E para isso nós convidamos o doutor Sérgio Martins Vieira, que é um sócio da Casa da República, e que vai nos falar a respeito. Eu passarei a ler o currículo dele, e os senhores vão ver que está perfeitamente habilitado para o que se propõe. Isso é importante. Ele é formado em Direito pelo Centro Universitário de Barra Mansa, com registro definitivo junto ao AB desde 2005, especialização em mediação e arbitragem pelo Tribunal Arbitral Brasileiro, pós-graduação em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera, mestrado em Direito e Negócios Internacionais pela Fundação Universitária Ibero-Americana, Universidade da Cataluña, na Espanha, membro da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, diretor da Associação Comercial de Volta Redonda, conselheiro da Junta de Recursos Fiscais de Volta Redonda, e receber o título de Advogado do Ano pela Câmara Municipal de Volta Redonda. Com os senhores, então, o doutor Sérgio Martins Vieira, para nos brindar com esta palestra. Obrigado. 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 Gente, boa tarde a todos. Antes de iniciar a explanação sobre o tema de hoje, eu deixei um bloquinho aqui em cima. Eu tenho por hábito, em todas as vezes que eu vou proferir algum tema, alguma palestra, a pessoa pode destacar uma folha, tem caneta também, caso não tenha, para poder anotar dúvidas, questões que gostaria de serem solucionadas, que eu costumo direcionar esse questionamento no final da palestra. Então, se tiver alguém que possa me ajudar nesse sentido, de permitir que as pessoas anotem e tirem, e depois me tragam essas questões, que aí, ao final, eu vou responder cada uma delas com todo carinho. Ok? Bom, antes de adentrar, propriamente dito, no tema de hoje, que é o ICMS na nossa energia elétrica, eu gostaria de esclarecer, tá, e agradecer, primeiro, ao nosso presidente aqui, ao Coronel Ivan, nosso primeiro vice-presidente, o convite que me permitiu estar aqui hoje presente. E gostaria de expor que o porquê que vai estar sendo apresentado esse tema aqui a todos vocês. A razão é muito simples, tá? Nós estamos buscando uma forma de pagar corretamente o que nós temos de obrigação. A todo momento, como cidadão, como contribuinte, seja como pessoa física, seja como empresa, nós somos solapados com uma carga tributária muito alta. Para tudo que nós fazemos, para tudo aquilo que nós praticamos, para tudo aquilo que nós adquirimos, para tudo aquilo que nós simplesmente vendemos, dentro de todos esses movimentos, de todos esses atos, nós estamos pagando imposto. Ah, mas isso daí nós temos que pagar para poder fazer com que o Estado possa funcionar, para que ele possa arrecadar, para que ele possa investir. Não tem nada de errado com essa obrigação. Mas o que não pode ocorrer é você pagar de forma excessiva aquilo que você está obrigado a pagar. Ou seja, quando você tem um imposto, quando ele é colocado para você, você vai pagar de acordo com aquilo que está definido na lei. Nem mais, nem menos. Essa é a razão pela qual estou trazendo esse tema a vocês. Ok? Mas vamos compreender um pouco mais o nosso ambiente tributário. Se vocês forem observar, contados desde a Constituição de 1988, ou seja, há menos de 40 anos atrás, nós tivemos editadas mais de 400 mil normas tributárias aqui no país. seja do aspecto federal, estadual, distrital ou municipal. Corresponde a 776 normas publicadas por dia. Portanto, hoje, dia 24 de março, estamos tendo mais 776 normas publicadas no país tratando de direito tributário, matéria tributária. Dá para entender isso? Eu costumo até brincar que o nosso país, ele é um recordista mundial. Nenhum país no mundo publica tantas normas como nós, em especial na área tributária. quando nós falamos na área de importação e exportação, você hoje pega um produto, vai exportar ali no CAIS, vai mandar pelo CAIS aquela sua produção, você tem uma norma a seguir, de a forma de você tributar. Se você for amanhã lá no mesmo local, é uma outra norma, uma outra alíquota. É assim que hoje nós somos tributados no país. É uma verdadeira vergonha. E detalhe, para cada norma publicada, existe uma coisa chamada fato gerador. O que é o fato gerador? O fato gerador é a ocorrência de algo que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. ou seja, em outras palavras, bem clara, bem embaixo, toda vez que um cidadão ou uma empresa no Brasil pratica um ato, este ato gera a obrigação de pagar o imposto. Compreendeu a situação? Bem colocado, infelizmente, essa é a nossa realidade. toda vez que nós praticamos um ato, um exemplo bem prático, na hora que o clube aqui abriu as portas desse auditório para mim, para o ingresso de todos aqui, cada um de nós, em especial o clube, passou a pagar o imposto pela energia elétrica, pagaram o imposto pelo cafezinho ali da Copa, a pagar o imposto sobre a internet que está sendo usada ali para divulgação online, momento em que praticou esse ato, o clube passou a pagar o imposto. Sem perceber, porque aqui no país tudo ele é embutido, ele não vem de forma exposta, de forma explícita, onde cada um de nós consegue visualizar o que temos que pagar. então nessa água que está aqui embaixo, ela tem embutida nela vários encargos, vários impostos, que nós pagamos sem perceber. É esse o ambiente tributário que nós convivemos todos os dias de nossas vidas. Isso com certeza todos vocês já ouviram, já perceberam isso em diversos noticiários, mas talvez não de forma bem clara, bem direta, como está sendo dito agora, que é um ato. Vamos adiante? Vamos entrar agora de forma direta no ICMS da nossa energia elétrica. O ICMS da nossa energia elétrica, ele foi estabelecido pela lei Candir em 1996, através de uma lei complementar número 87. através desta lei, ela tinha inicialmente a intenção de não criar onerações em diversos setores, e sim desoneração, mas ela também veio estabelecer oneração em alguns atos, e um deles é o ICMS. Através dessa lei Candir, foi estabelecido o quê? o imposto, que em regra ele vai ser sempre indireto, que vai recair sobre as mercadorias que todos nós consumimos. A cobrança ela é feita no momento da venda de uma mercadoria ou na realização de uma operação em que se aplique esse produto, uma vez que a titularidade deste bem ou serviço passe para o comprador, tendo sido instituído pela lei Candir. como assim seria esse ICMS? Vamos colocar de uma forma bem prática. Alguém aqui tem algum comércio ou coisa parecida? Não, né? Então vamos colocar assim, o nosso presidente ele vai aqui embaixo, certo? Vai comprar um aparelho de celular. Perfeito? Na hora que você está fazendo a compra daquele celular, ali naquela loja, é gerada uma nota fiscal de serviços. Na hora que você pega aquela notinha, hoje em dia a chamada nota carioca, ela vem discriminando todos os impostos e taxas ali dentro. Naquele valor que você pagou aparece o ICMS. Então aquele valor anunciado que você tem na loja, ele já tem embutido o ICMS. E quem está pagando o ICMS não é o lojista, é você. Mas o lojista, quando comprou aquele celular de um distribuidor, de um fornecedor maior, vem também uma nota discriminatória. Nessa nota fiscal discriminatória do distribuidor, aparece todos os impostos e taxas. E lá também tem o ICMS. Então observe que para cada ato, cada movimento, onde a mercadoria mudou de mão, foi para um comprador, é cobrado o ICMS. Na nossa energia elétrica, também ocorre esse fato. e é esse o objeto da nossa discussão. Ok? Então vamos adiante. Até aqui está tranquilo? Aqui no Brasil, como tem sido cobrado o nosso ICMS, na parte de energia elétrica? Ele tem sido cobrado sobre duas tarifas que são encontradas na fatura de nossa energia elétrica, que é a TUSD e a TUSD. A TUSD é a tarifa de uso do sistema de transmissão e a outra é a tarifa de uso do sistema de distribuição. O que é transmissão e distribuição? O que que é cada uma? A de transmissão é um encargo legal do setor elétrico que incide sobre os consumidores, ou seja, sobre nós, conectados ao sistema elétrico das concessionárias de transmissão. Então vamos facilitar isso. Nós temos as usinas que fabricam energia elétrica. Não importa qualquer que seja a termoelétrica, a nuclear ou hidroelétrica. Não interessa. Ok? Ela fabrica. Isso daí é um sistema nacional público. Ok? Então, na hora que ela sai da usina, ela vai ser transmitida para algum lugar, que são as grandes distribuidoras que compram essa energia. Ok? Na hora que essa distribuidora compra, ela vai repassar para as centrais de energia que nós temos nos estados e municípios. Ok? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos a Light. A Light aqui no município tem várias centrais de distribuição de energia elétrica para nós. Aí, o que a Light faz? Ela pega e repassa para uma mini estação que são aqueles disjuntores que nós vemos nos postes. Esse disjuntor é que manda energia fracionada para as nossas residências. transmissão. Então, isso daí você tem uma rede de transmissão. Então, nós pagamos por esse processamento. Então, é cobrada essa tarifa. Ok? Mas, além dessa transmissão, nós pagamos também pela distribuição. Essa distribuição que vai diferenciar da transmissão é aquela tarifa decorrente à privatização. Hoje, nosso sistema elétrico é privatizado. Então, nós pagamos o trabalho das concessionárias para elas distribuírem a energia para nós. É o trabalho delas. Então, nós estamos remunerando a distribuidora. Não tem nada errado nisso daí. Está tudo certo. Ok? O ganho da distribuidora está nisso daí. E é isso que vai medir o nosso consumo. Ok? Vamos conseguir visualizar o que é a TUSD e a TUSD. Vamos lá. Como que deveria ser... Olha só. Vamos voltar. Como tem sido cobrado o nosso ICMS? O nosso ICMS está sendo cobrado sobre essas duas tarifas. Ok? Então, quando você tem na sua conta de luz, cada um de nós aqui, inclusive o clube, aparece para ele o consumo de energia, certo? E os valores da TUSD e da TUSD. TUSD e TUSD. Desculpa eu eluí, mas para poder distinguir. Então, e nós somos cobrados sobre a soma, o ICMS é sobre tudo isso. o que a gente consome, o valor da tarifa da TUSD e da TUSD. Aí vem a tarifa que é cobrada. Ok? Mas como que deveria ser essa cobrança? A nossa cobrança, isso aí foi definido pela própria Lei Candir, que ela diz que você vai pagar o imposto sobre o momento em que você tem a transferência do produto adquirido. Ok? Então, pegando aquele exemplo do celular, na hora que eu comprei o celular, eu pago sobre o celular. A energia elétrica, eu tenho que pagar sobre o meu consumo. Só que eu não pagava sobre o meu consumo. Eu pago. Pagava não, não pago, continuo pagando, que tem que ser feito judicialmente isso. Então, como que tem sido feito? Você consome, vem a tarifa da TUSD, soma, vem a tarifa da TUSD, soma, certo? Aí vai dar um valor, sobre esse valor total, vem a cobrança do ICMS. Pelo certo, é somente pela tarifa de energia consumida. ou seja, bem abaixo do que nós pagamos regularmente. Então, o Estado, não só o Rio de Janeiro, como todos os estados no país, eles nos cobram sobre o somatório, que é o do que a gente consome, mais a tarifa de transmissão, mais a tarifa de distribuição. E isso impacta na nossa conta. Todo mês. Considerando os aumentos que nós tivemos agora, recentemente, mais as tarifas diferenciadas, imagina quanto que cada um de nós está pagando todo mês a mais. Ok? Vamos adiante, então? Eu peguei uma conta Ah, tá. Alô? Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma conta real, de janeiro desse ano. Eu não consegui tratar, a imagem lá está um pouco distorcida, por causa da hora que vai ampliar. Mas toda a conta da Light, que nós recebemos aqui, todos vocês conhecem ela perfeitamente, ela aparece, na primeira coisa, energia elétrica que é o consumo. Perfeito? Em seguida, você vai ter o valor do consumo e o valor de uma determinada tarifa aqui. Esta tarifa aqui, que no caso é 1,05 e uns quebrados, é a soma da TUSD mais da nossa tarifa sem nenhum imposto. A nossa tarifa sem nenhum imposto, na nossa conta de energia, ela vem aqui embaixo. 0,8 alguma coisa. Na tela seguinte, eu peguei essa conta aqui e apresento os cálculos, para poder facilitar a visualização. Vamos lá? Vamos lá? Então, o que acontece? No consumo dessa energia, nós temos 235 kWh. O valor da tarifa já com o imposto dá um total de R$ 247,49 nessa conta. Ok? O valor da nossa tarifa sem imposto, é 0,8365 mil. Quando nós aplicamos o imposto do ICMS, que são 18% sobre essa tarifa, vai dar 0,150489, que perfaz 0,986539. Menor do que aqui. Na hora que você vai aplicar o valor correto, olha o que nós temos aqui. R$ 231,84. Ah, doutor, são apenas R$ 15,00 de diferença. Verdade. R$ 15,00 às vezes não paga nenhum PF aqui na esquina. Mas você raciocina que você está pagando esse IPF desde quando você assumiu a sua casa. Há quantos anos você está pagando R$ 15,00 a mais, no caso desta conta aqui, por mês? Há quanto tempo? Se você está, você tem a sua casa há 20 anos, são 240 vezes 15. Só na energia elétrica desta conta, que foi apresentada. Se você está numa residência, se estiver numa residência, que é no sistema trifásico, ou seja, casas maiores, o seu consumo, ele é maior, a sua tarifa é maior, a diferença é maior. Você tem uma empresa, é a mesma coisa. Se você tem uma conta de energia de uma empresa, um exemplo qualquer não precisa ser uma coisa grande. Você pega um salão de beleza, que é uma microempresa. Quanto você acha que é a conta de energia elétrica desse salão? R$ 300,00? R$ 400,00? Nada. Sobe. Na rua é R$ 2.000, R$ 3.000,00. Que é o ar-condicionado direto, que é a força de lei. É o secador ligado. São aquelas luzes especiais para as madames colocarem a mão para secar a unha, né? Tem isso daí. Tudo isso custa dinheiro. Você projeta numa conta de R$ 2.000,00, multiplica por R$ 10,00, são R$ 230,00. E vai aí sucessivamente. É isso que cada um de nós paga a mais, só no sistema do ICMS. Vamos pegar a projeção desse valor aí. Vamos considerar que, nessa conta, a diferença é R$ 15,65,00. Hoje, qualquer um pode requerer, no caso desta conta, vai ter a receber R$ 939,00 redondo nesta conta para receber de atrasado. Não contado juros ou correção monetária. Só nessa conta. A pessoa vai ter direito a R$ 940,00 para receber. Se nós projetarmos isso na expectativa de vida do brasileiro, que é, em média, 82 anos de idade, ele vai deixar de pagar, em vida, no caso do ICMS de energia elétrica, para essa conta, R$ 5.260,00. Eu pergunto, alguém de vocês deseja continuar pagando esses R$ 5.300,00 por mês? R$ 5.300,00, R$ 5.300,00? Creio que não. É isso daqui que eu estou trazendo a vocês. E isto é aplicável em várias outras frentes. Há uma outra conta que vocês pagam, e tenho certeza que pagam de forma salgada, que é a área de telefonia. Depois eu vou explicar melhor. O mesmo princípio que é aplicado na energia elétrica, também o é na área de telefonia, seja ela fixa ou móvel. Qualquer uma que seja, tem direito a essa restituição. Mas, doutor, de onde você está tirando? Que tese é essa? Bom, a tese foi apresentada anteriormente, onde foi explicado que nós devemos pagar o ICMS sobre o nosso consumo, sobre o produto que você adquire. Então, eu pago o ICMS sobre a energia que eu consumo, que é a TE, taxa de consumo, de energia elétrica consumida, que é justamente aqueles R$ 235,00, deixa eu voltar. A lei fala claramente que eu devo pagar sobre o produto consumido ou adquirido. Então, eu tenho que pagar sobre esse montante. Eu não tenho que pagar sobre uma tarifa adicional. O que o Estado faz aqui no Rio de Janeiro, faz no Espírito Santo, faz em Minas, faz em São Paulo, isso é nível nacional, infelizmente. Ele simplesmente soma tudo isso nas tarifas que tem lá na nossa conta, fica calado, aplica a tarifa do imposto, que é de 18% aqui no Estado do Rio de Janeiro. Ok? É de 18%. E nos cobra. Ele não faz a separação. A light ainda é mais mal, ainda faz parte dessa relação, ela faz uma coisa ainda mais maldosa. Na nossa conta de energia elétrica, pena que a imagem aqui da... não ficou, não nos permite ver isso com detalhe. Aqui embaixo, nesse campo aqui da conta de energia elétrica de cada um de nós, vai aparecer o valor das tarifas. Da bandeira amarela, bandeira verde, vermelha, roxa. Não tem na nossa conta de energia? Então, o que acontece? Nesse campozinho, nesse cabeçalho aqui, é que não dá para ver aqui, me desculpa, aqui eu tentei melhorar, não consegui. Podem pegar na casa de vocês. Ok? Vai aparecer que o valor da tarifa aqui, é da tarifa de distribuição, mais a tarifa de consumo. Eu não apliquei aqui para vocês o valor correto, porque para fazer a exclusão, o cálculo é um pouco mais complexo. Ok? Que eles não fornecem para a gente. A light ainda já nos induz em erro, juntamente com o estado. O valor que eu coloquei para... que é isso daqui, 0,836, certo? Ele aqui, na realidade, esse valor está errado. Ele tinha que ser ainda menor. Por quê? Porque este valor aqui é a soma da tarifa de distribuição, mais a tarifa do nosso consumo. As duas juntas. E não pode. Tinha que ser menor ainda. A light não nos fornece o valor de quanto que ela cobra de distribuição. Ela simplesmente coloca aqui para ser cobrado. Mas o ICMS, ele vai recair tão apenas sobre o consumo, 235. Certo? E uma tarifa menor do que está aqui. Porque para eu extrair essa tarifa, eu tenho que aplicar uma fórmula. Aí essa fórmula ficaria um pouco mais complexo para explicar para vocês. Mas a nossa tarifa ainda é menor. Ainda. Então, esses 15 reais que foram apresentados aqui, desse exemplo, na realidade vai ser maior a diferença. A diferença a pagar vai ser na ordem de 17, 18 reais. Parece pouco, mas percentualmente falando, corresponde a mais de 10%. Então, isso daí é o que nós pagamos a mais de imposto de ICMS todo mês nas nossas contas de energia. Na minha casa, eu já fiz o requerimento judicial. Está na mão do juiz para fazer o julgamento. Ah, mas doutor, o senhor fez agora? Sim, eu fiz somente agora. E vou mostrar o porquê. O fundamento para isso daí é uma decisão do STJ em efeitos repetitivos do tema 986, certo? Que definiu que a cobrança é sobre a TE. Esta decisão, dezembro de 2021. No último dia de sessão do STJ, sem alarde, não foi noticiado para nenhum lugar, foi tomada essa decisão que nos beneficia. Mas acho que ninguém aqui ouviu no noticiário essa decisão. Que realmente não foi trazida à lume, ou seja, não foi trazido para nós que esta decisão, nessa forma de cobrança que não cabe mais recurso, ok? Beneficiava a gente. Mas já não estava na Lei Candi? Na Lei Candi, ele fala sobre o que você vai adquirir. Ele não separa as tarifas. Aí, o que o Estado fazia na calada? tem a tarifa, vou cobrar também sobre a tarifa, tem a outra tarifa, vou cobrar sobre a outra tarifa também. Eu, Estado, eu quero arrecadar, eu quero pagar uma folha a mais, eu quero pagar um benefício a mais, eu quero investir melhor no meu Estado. Mas, infelizmente, isso daí não é uma realidade que nós vemos. são poucos os Estados que realmente revertem os impostos que nós pagamos em benefícios para a sociedade. Infelizmente, é uma realidade brasileira. Não vou entrar nesse mérito, por favor, que não é o caso, mas, o que eu posso afirmar é que nós precisamos, mais do que nunca, tomarmos cuidado com o que nós estamos pagando. E buscar informação, buscar conhecimento, porque, está aí, todos nós aqui estamos sendo chamados de palhaços. Essa é a verdade. Mas, no caso aí, com essa decisão do STJ, o consumidor tem que entrar contra a concessionária ou contra o Estado? Porque os dois estão prejudicando o consumidor. ainda não acabou. Então, o que acontece? Nós estamos observando isso daí. Isso daí é uma realidade. Então, nós precisamos observar. Além disso daí, como eu já falei anteriormente, tem na parte da telefonia. Na telefonia, nós também pagamos uma tarifazinha. Quando você pega a sua conta de telefone, principalmente, quando você tem uma taxa básica, baixa, e você tem um consumo alto de ligações, aí você tem uns valores ali. Dentro desses valores, você só tem que pagar o ICMS por aquilo que você consumiu, mais a taxa da sua assinatura. Aí você vai pagar o ICMS. só que quando é cobrado, existe dentro do sistema de telefonia, como se fosse, não são esses nomes, são outros nomes, me foge agora, semelhantes a esse daqui. Também é cobrado. E o nosso imposto é cobrado pela soma. O que não pode. O que também não pode. É mais um fato. Coisa que nós pagamos de pouquinho e não percebemos. Há também outros itens. Por exemplo, quando você tem um consumo elevado de energia elétrica, existe o chamado por demanda. O STJ também bateu o martelo sobre isso daí. Quando eu contrato por demanda, o que quer dizer contratar? Vamos dar um exemplo de uma indústria. Ela não vai consumir pelo relógio normal. Ela compra um determinado pacote de energia para ser usado ali por ela. Então, eu estou pagando. Só que na hora que eu vou pagar a concessionária, eu pago o que eu efetivamente eu gastei. Só que na hora de eu pagar o que eu efetivamente gastei, me é cobrado também o imposto. O imposto não é sobre o que eu efetivamente gastei. e sim sobre o que eu contratei. O STJ bateu o martelo também nesse sentido. Que para o sistema de demanda, você só vai pagar o imposto sobre aquilo efetivamente consumido. Está aqui. é uma outra tese, mas a base é a mesma. Ok? Então, são itens que não estão sendo comunicados ao público, são decisões importantes para nós, consumidores, seja pessoa física ou empresa, que afetam o nosso bolso. E nós precisamos correr atrás. por que nós precisamos correr atrás? Porque esse sistema, para requerer, é somente de forma judicial. a decisão que foi dada pelo STJ, apesar de caber recurso, esse recurso, ele só vai afetar o sistema de modulação. O que que é uma modulação? A modulação é quanto aos efeitos desta decisão. Hoje, a modulação está definida da seguinte forma. você, consumidor, pessoa física, poderá requerer desde já e receber desde já os atrasados. E desde já terá o benefício, ou seja, a redução na sua conta. Você, empresa, você, empresa, pode requerer desde já. Vai ter o benefício da redução, mas o atrasado somente em 2023. por causa do valor. A expectativa de devolução do erário público para o privado é de 65 bilhões de reais. É o projetado. Só disso daí, de energia elétrica. por essa razão, as empresas só vão se beneficiar dos atrasados em 2023. Mas, pessoa física, desde já. Então, cabe recurso da modulação. Então, pode ocorrer mudança na modulação ainda, beneficiando as empresas, ou seja, para 2022 ainda, ou prejudicando a nós, pessoa física, jogando para 2023. mais os efeitos imediatos, ou seja, a redução, já está na mão. Não tem como isso ser alterado. Isso é o que já está definido pelo STJ. Não cabe recurso. Ok? Para requerer, repito, cada consumidor deve contratar um advogado de sua confiança plena, ok? E que tenha conhecimento da causa para requerer a devolução e redução do valor. Por quê? Aí eu vou responder ao Coronel Ivan agora. Ele me fez a pergunta a quem você vai cobrar, a quem você vai direcionar essa ação. Essa ação, no caso do Estado do Rio de Janeiro, posso falar pelo Estado do Rio de Janeiro, é contra o Estado e a própria LAIT. Estado, porque ele está cobrando sobre o somatório de tudo. LAIT, porque na nossa conta de luz, aquilo que eu mostrei ali atrás, vou voltar nela. Aqui nesse campo, nesse campinho aqui, ok? A tarifa que nos é cobrada é da distribuição dela, mais a nossa tarifa básica. Entendeu? Aí nos impossibilita, de forma plena, saber quanto que nós temos realmente que pagar de tarifa para fins do imposto. Entendeu? É nesse sentido. Então, por isso, que no caso do Estado do Rio de Janeiro, a recomendação é contra o Estado do Rio de Janeiro, mais a LAIT, a operadora. Nos outros estados, eu não posso falar. Eu desconheço como que está a conta de cada um deles. Eu terei que olhar a conta para poder responder. Mas aqui no Estado do Rio, a recomendação é dessa forma. na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, não é... Ah, sim, 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 perfeito, perfeito, perfeito. Sim, eu vou chegar lá, coronel. Vou chegar lá. como requerer. Tá? A documentação para você requerer o direito da devolução e da redução do valor. A cópia das contas dos últimos 60 meses. Tá? Calma, calma, o cálculo autorizado das diferenças a serem devolvidas, obviamente, e os documentos de identificação do titular da conta. Ok? Ah, doutor, 60 meses é muito, eu não tenho. Eu tenho o máximo somente dos últimos 12 meses. Não tem problema. A operadora, no caso a Light, ela é obrigada a fornecer para você a conta dos últimos 60 meses. Ok? Então, isso daí não é problema. O cálculo atualizado das diferenças a serem devolvidas. Por isso que eu fiz o comentário. Na hora de contratar um advogado, não é somente para quem vai direcionar. É como são feitos os cálculos. Então, tem que ser uma pessoa que saiba proceder o cálculo um a um. Lá no meu escritório, eu uso inteligência artificial. É um programa onde eu faço o lançamento de dados e o programa automaticamente faz tudo para mim. Já me facilita. mas tem outros escritórios que com certeza também devem ter os seus próprios programas que fazem a mesma coisa. Ok? Então, mas é importante, é imperioso que seja através de uma pessoa habilitada com conhecimento da matéria. E, por último, obviamente, o documento de identificação do titular da conta. Por que titular da conta? que facilita a decisão por parte do juiz? Vou dar um exemplo. Estou casado, tem eu e minha patroa. Aí está lá em casa, a conta está no meu nome, mas, por alguma razão, eu vim a óbito, um exemplo qualquer, e a minha esposa, ela esqueceu de transferir a conta do meu nome para o nome dela, por alguma razão. Então, para ela requerer isso daí, ela vai ter que fazer a prova de inventário, vai ter que fazer a prova que era casada comigo, vai ter que fazer a prova do meu óbito, vai ter que fazer a prova de requerimento de mudança de titularidade, para ela fazer o requerimento judicial. Então, o ideal é que seja em nome da própria pessoa. Ok? Que facilita a decisão e a formação do juízo de valor por parte do juiz. O que é juízo de valor? É o posicionamento do juiz em relação ao que você estiver requerendo. Ok? Dúvidas? Por que 60 meses? Por que 60 meses? Bom, conforme definido pelo artigo 150 do Código Tributário Nacional, a prescrição de créditos e débitos de natureza tributária são de 60 meses ou 5 anos. Como nós estamos fazendo a cobrança de tributo, imposto, já estará prescrito. Entendeu? A TUSTE e a TUSTE e a tarifa de energia consumida. Quem define? Anel. Anel. Pois é. Então, o grande problema que a gente vê é que isso aí é uma convivência que acaba tendo a dar livre de agência. Não. Não. O problema não está vendo assim o que é a tarifa. O que é que conta com a tarifa de um milhão? Não, não. Calma. Vamos voltar para poder facilitar. Vamos voltar. Eu entendi a sua pergunta. Aqui. Então, vamos lá. Quem estabeleceu esta tarifa aqui? Não, não. Quem colocou esta tarifa aqui foi a Light e o Estado. Anel, não. Anel. Vamos voltar a mais uma tela. Ok? Anel, ela estabelece o valor da tarifa de energia elétrica, o valor da tarifa de transmissão e o valor da tarifa de distribuição. Quando a gente vê que a nossa conta de energia esse ano sofreu um reajuste de 20%, 15%, 100%, ok? Isso significa que está sendo aumentado o valor de cada uma dessas tarifas nos seus respectivos percentuais. O que ocorre é que o Estado mais a distribuidora, no caso, a Light, aqui no Rio de Janeiro, vamos colocar assim, o que eles fazem? Eles pegam que quem emitiu isso daqui não é a Enel. Quem emitiu isso daqui foi a Light. No caso aqui foi a Light. Para ela emitir e cobrar dessa forma, foi porque o Estado exigiu dela. Não foi a Anel. Quem determinou que fosse feito dessa forma foi o Estado do Rio de Janeiro. Não a Anel. A Anel simplesmente falou o Light a partir de agora a taxa de transmissão é tanto, a taxa de distribuição é tanto e a taxa de consumo tanto. Exatamente. É nesse sentido. Então, ele forneceu a Anel e fez isso. A norma. Aí o Estado do Rio de Janeiro, o que ele falou? O Light, na hora que você foi emitir a fatura, o ICMS desse consumidor aqui é sobre a soma de tudo. Aí o que foi feito? Foi feito esse processo já tem algum tempo onde foi discutido sobre isso daí o momento que você vai cobrar o ICMS. e o STJ bateu o martelo de que não. O ICMS é sobre o consumo. A tarifa é um extra. A tarifa é por fora. É somente sobre o consumo que você poderá cobrar. Daí essa diferença. Daí essa diferença. antes você estava sendo cobrado sobre esse valor aqui. Este valor aqui 1,053222 pode pegar aí na calculadora já está com 18%. Este valor aqui é a soma desse mais a TUSTE mais a TUSD e mais 18%. que a tarifa de transmissão e distribuição ela é pequenininha. Entendeu? Então este valor aqui já está com o imposto. E como que deveria ser feito? É sobre este valor que na verdade seria um pouquinho menor porque a Light ela omite da gente o valor da taxa de distribuição. Ela omite da gente. Certo? Então seria um pouquinho menor que esse valor mais os 18% para dar o valor da tarifa. E esta tarifa vezes o nosso consumo. Então a nossa conta de energia vai dar menor do que está sendo cobrado. Sempre. Não tem como ser mais caro. Tem como ser menor. Sob o aspecto do imposto. Consumo, olha só, consumo é o que a gente vai gerenciar em casa. Os equipamentos que nós temos, reduzir o consumo interno. Isso daí é o consumo dentro de uma residência. Se eu mantenho a minha casa com ar-condicionado ligado 24 horas por dia, meu consumo é esse. Se eu não tiver nenhum ar-condicionado ligado o dia inteiro, o meu consumo de kilowatts por hora vai ser menor. ok? Entendeu? Só, sem querer enlouquecer as ideias, na verdade, a quem a concessionária com o imposto, com o imposto que a concessionária paga nessa brincadeira toda. Porque, na verdade, a semelhança do computador do presidente, alguém está pagando duas, tem gente pagando duas vezes pelo mesmo objeto, que no caso é o consumo. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? A tarifa da transmissão, ela, na verdade, deveria ser cobrada de quem recebe benefícios nessa transmissão, e não no consumidor final que vai pagar depois. Então, o que pode se fazer, se eu conheço bem o meu país, é que vão dar um jeito de que esse valor pago pela concessionária acabe sendo embutido na tarifa do consumo. Não. Vamos colocar uma coisa bem clara. A tarifa de transmissão e a tarifa de distribuição, elas não são tributadas para nós, não podem ser tributadas a nós, porque isso não importa a transferência do produto em si, e sim um trabalho realizado. Ok? O ICMS, ele não é cobrado sobre o trabalho, é por isso que é o que foi colocado aqui de forma anterior, só um minuto. O ICMS, ele é, por regra, um imposto indireto. O que que quer dizer indireto? Ele só existe quando o produto, ele sai de A para B. Se não existe isso daí, ele não é exigido. Entendeu? Por isso que no caso da tarifa de transmissão e distribuição, não existe a cobrança do ICMS. Essa foi a tese aprovada no STJ. Não pode existir incidência do imposto para nós contribuintes, para nós consumidores finais, uma coisa que é o trabalho. Então, a transmissão e a distribuição é o trabalho em si. Então, não existe o ICMS sobre ele. Ou não deveria existir. Não. Não poderia ser cobrado e tem sido cobrado pelos estados. com esta decisão, o que aconteceu? Os estados, de modo geral, vão ter que devolver 65 bilhões de reais só nessa parte. Sem contar as outras decisões que envolvem o ICMS também em outros setores, como, por exemplo, PIS e COFINS, que são 650 bilhões de reais envolvidos. Telefonia, que são 85 bilhões. e vai aí fora. Então, os estados estavam nadando em dinheiro, roubando muito da gente. E a gente não estava calado. Mais do que nunca, está sendo provado, demonstrado, que nós, tributaristas, que sempre fomos colocados de lado pela sociedade, dizendo que não, vocês são loucos, não? Não somos. Somos nós que vamos salvar as empresas e vamos salvar vários consumidores da falência, vamos resgatar a dignidade de muita gente, porque há muito dinheiro envolvido. Mas é muito dinheiro. Também existe outras teses já decididas na área do Simples Nacional que beneficia as empresas. Empresas da área farmacêutica, na área de drogarias, na área de açougues, supermercados, postos de gasolina, na parte de combustíveis, na parte de derivados. O que essas empresas têm pago de imposto a mais é impressionante. Recentemente eu fiz uma recuperação fiscal de uma empresa farmacêutica aqui no Rio de Janeiro, ela vai recuperar agora quase 5 milhões de reais só de imposto do Simples. Simples. É impressionante, é muito dinheiro que todos nós temos pago indevidamente. É muito importante que cada um agora tome a sua própria iniciativa e contrate um profissional de sua confiança para que recupere esse dinheiro. ah, mas doutor, eu só vou recuperar mil reais. Ah, mas doutor, o senhor vai me cobrar cinco mil, eu vou, mas eu só vou recuperar mil reais. Falei, não, você vai recuperar mil reais hoje, mas projeto que você vai ganhar daqui para frente. Tem que raciocinar dessa forma. Pois não, presidente? agora você me colocou uma coisa aqui que me deixou na dúvida. A partir do momento que o STJ já decidiu, eu parto do princípio que de hoje em diante a conta já está vindo correta. Experimenta pegar sua conta do clube. Pois é, não está acontecendo isso? Não. Eles estão continuando cobrando a mesma coisa? Ou seja, contrariando uma decisão judicial? Olha só, a decisão ela não obriga você a fazer isso. Ela declara o seu direito. Cabe a você buscar o seu direito. Essa é a diferença. Essas ações que você tem chamadas de efeito repetitivo, são as chamadas súmulas vinculantes, certo? O que elas fazem? Elas declaram um direito. O consumidor tem direito a receber isso daqui de brinde. Se você for na minha loja e não requerer o brinde, não leva. Entendeu? O nosso sistema legal ele é dessa forma. o nosso sistema legal, a única... Pois não. O que é saber? Porque a gente tem notícias de que muitas pessoas que entraram na justiça contam a conta da Light. gostaria gostaria de saber que tem o conhecimento de muitas pessoas que entraram na justiça anteriormente a essa data de dezembro de 2021, tentando ser ressarcido por esse imposto a mais. O senhor tem ideia, assim, noção, pode dizer para a gente, se alguém ganhou, acho que ninguém ganhou nada disso. Bom, vamos lá. Agora, você está fazendo uma pergunta que é mais sobre o efeito jurídico da coisa. Ok? Sim. Bom, quando você tem as chamadas ações vinculantes, certo? As chamadas decisões de efeito repetitivo, o que é? Isso é uma previsão legal, isso aí está no nosso ordenamento jurídico, está nas nossas leis, então, quando você tem uma demanda que se repete em vários tribunais e não há ainda um consenso generalizado e uma ação dessas ou grupo dessas ações chega a um tribunal superior, ok? Lá naquele tribunal superior, aquela matéria, um dos decisores vai dizer, opa, esse assunto merece ser afetado. Ok? O que quer dizer afetado? Isso quer dizer que a partir daquele momento, todas aquelas ações que tramitam nos tribunais no Brasil inteiro sobre aquela matéria serão suspensos, ficarão paralisados, não irão prosperar, vão ficar parados, inclusive sentenciados em fase de execução, ok? também ficarão paralisados. Os que ficam fora disso, aqueles processos que tenham tido decisão favorável ou não e que já tenham sido transitados em julgado e com pagamentos, esses ficam fora, ok? Fora isso, exceto esses casos, todos os demais processos são paralisados. Quando vem a decisão final da corte, como ainda não é o momento disso, ok? Ainda não é o momento disso, por causa daquilo que eu mostrei da parte da modulação, que ainda cabe recurso ali, o prazo termina agora na primeira quinzena de abril, até agora não foi apresentado nenhum recurso, creio que não seja apresentado, tá? Então, o que vai acontecer? quando o trânsito está em julgado, todos esses processos que estavam parados serão decididos da forma do STJ. Então, o que vai acontecer? Aqueles processos que não estavam sentenciados serão sentenciados favoravelmente. Aqueles que foram sentenciados de forma desfavorável, mas estavam em grau de recurso, terão a sentença revista, reformada. Aqueles processos que estavam em execução e não observaram que está no acórdão do STJ, serão revistos. Aqueles que houveram pagamento, mas não integralmente, serão também revistos. Aqueles que transitaram em julgado ou com efetivo pagamento, ficarão de fora. Mas, aqueles que foram contrários, sentenças desfavoráveis, poderão requerer um novo rejulgamento com base em outra temporalidade. Obrigado. Os clientes podem ser representados, diversos clientes podem ser representados por um advogado de uma entidade de classe ou por um advogado único. quer dizer, uma ação conjunto acho que não caberia porque eu sou um caso, você outro caso, ele outro caso, que nós somos consumidores diferenciados. Talvez, no meu entendimento, leigo, não coubesse uma ação conjunto. O doutor pode até responder, mas um advogado único, um só pode representar vários clientes, sendo que cada caso um caso. olha só, um advogado pode representar de forma individualizada várias pessoas, certo? Em várias ações, ou reunir alguns consumidores numa única ação, porque o objeto, ele é o mesmo, o direito aí é o mesmo, o que vai diferenciar um do outro é o montante, entendeu? porque aqui, olha, Porque aqui, olha, aquilo que eu falei, nessa conta aqui, a diferença está dando 15 reais. Se você tem uma conta superior a isso, a diferença também será maior. Se a sua conta for menor, menor o valor, mas o percentual vai ser o mesmo. Entendeu? A questão é essa. um detalhe, posso fazer? Gostaria de saber, então, para consumidores, só é conveniente mover a ação depois da segunda quinzena de abril em diante. Não, desde já. Mas, olha só, o senhor no seu escritório tem feito alguma ação assim, em conjunto, várias pessoas numa ação requerendo a mesma coisa. Eu entrei com a minha e entrei com mais umas 30 ou 40. Obrigada. A minha tem mais umas 30 ou 40. É o seu cartão, então. Eu vou deixar aqui na mesa. eu não sei quem fez essa pergunta. Já existe uma decisão final do STF? Foi ele. Bom, vamos separar as coisas. Antes da decisão do STJ, essa matéria foi levada para o STF. Realmente, veio uma decisão do STF que acabou com essa discussão. A matéria não é constitucional, é infraconstitucional. Isso quer dizer não é comigo, é com o STJ. Então, não vai para o STF. Há alguma incondicionalidade de transformar o ICMS de estadual para federal, um percentual único para todas as regiões do país? Bom, vamos entrar nessa matéria aí. É uma matéria gostosa, fez parte de muitas discussões e outras palestras de matéria constitucional que eu falei. Olha, quando nós tivemos o fim dos governos militares, entrou o governo civil, imediatamente, em 1986, foi instaurada a constituinte no Brasil, certo? Que, durante dois anos, trabalhou, certo? E foi feita a promulgação da constituição que hoje nós temos, a de 1988, que foi até por muitos batizada como uma constituição cidadã, que não tem nada de cidadã. Então, o que que ocorre? Nesta constituição, foi criado o chamado Pacto Federativo. Ok? O que que é o Pacto Federativo? Pacto Federativo, você raciocina que, você tem alguma foto do Brasil? Mapa do Brasil aí, no computador? Nesse computador? Tem, tem. Não? Então, deixa. Então, vamos pegar na mente de cada um de nós. Nós temos o mapa do Brasil, não temos? Então, o que que seria Pacto Federativo? No Brasil, você tem uma linha externa que limita as nossas fronteiras. Então, tudo que está dentro daquela linha caracteriza o Brasil. Ok? Dentro desse país chamado Brasil, nós temos divisões internas, que são os estados. Ok? E dentro dos estados, temos divisões menores, que são os municípios. Perfeito? Fisicamente falando, nós conseguimos ver o município, conseguimos ver um estado, mas você consegue ver uma união? Uma união federal? Não, você não consegue ver. Você não consegue visualizar. Você consegue visualizar a linha de fronteira, certo? que formam o Brasil, como o pessoal chama Brasil, poderia ser cálculo, poderia ser cálculo, nome desse país, tá bom? Ok? Então, aquilo lá é uma figura imaginária. Então, o pacto federativo é você delimitar as competências territoriais de cada um e dentro destas competências territoriais, você delegar a um ente ficto chamado União. Então, a União Federal é uma ficção deste pacto. Não digo a ficção, ele é a formalização de uma ficção. Entendeu? Então, você não consegue apalpar o território de uma União. Você consegue apalpar o território de um Estado, fisicamente falando, você consegue apalpar o território de um município, propriamente dito, mas de uma União, não. Então, a União, como o próprio nome diz, é uma consequência, é uma junção dos Estados e Municípios. Então, respondendo essa questão, essa possibilidade de transformar o ICMS de estadual em federal, vai depender de você modificar esse pacto. Para ele deixar de ser estadual, uma coisa palpável, certo? ele deverá deixar de existir para existir apenas uma União. Então, deixa de existir o Estado do Rio de Janeiro, deixa de existir São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, e aí vai, deixa de existir o município do Rio de Janeiro, das Baixadas Fluminense, para existir apenas a União. Entendeu? Então, hoje, para você transformar, você tem que modificar o pacto. E esse pacto vai implicar na extinção dos Estados e Municípios. E vai ter que mudar a Constituição, vai ter que mudar. Na minha opinião, uma Constituição nova. Na minha opinião, uma Constituição, porque é só parar para analisar, você vai deixar de ter um Estado membro, um município, não vai existir mais a figura do governador. É complicado, então, não é simplesmente uma emenda constitucional, é uma questão das competências. Entendeu? Por isso que não é viável você transformar esse imposto para federal. Bom, competência federal, estadual, estadual. Foi perguntado, a ação deverá ser proposta na Justiça Federal ou estadual? Estadual. Os órgãos de defesa do consumidor e o Ministério Público, sabendo de todos esses problemas, não tomam nenhuma providência? Não é competência? Defesa do consumidor? Não é competência. E não seria um caso aqui, um crime estelionato? Não. Não? Não. Vamos explicar agora por que não é competência do Ministério Público e não é competência do PROCON, por exemplo. os dois, tanto o PROCON quanto o Ministério Público, eles só têm competência quando isso está definido mediante uma determinação legal. Ok? E não o reconhecimento simples do direito. Então, por exemplo, se eu fizer o requerimento judicial, consigo para você. e o Estado ou a LAIT não cumprem a obrigação legal, o mandamento legal, aí é competência do PROCON e do Ministério Público. Aí você também vai ter a prática de um crime, no caso de desobediência, e não exteriorato. Sérgio, uma dúvida só, um tema que está muito recorrente atualmente é o problema de proteção de dados. Sim. Nessa área, implica também a parte tributária com alguma celeuma, alguma coisa assim que implique nesse segmento de proteção de dados digitais? Bom, isso aí é uma matéria que não tem nenhuma ligação com o que nós estamos falando aqui. Tá bom? Mas vamos lá. A parte da proteção de dados, ok? As contas nossas que nós recebemos de energia elétrica, consumo de água, consumo de telefonia, os dados que estão lá dentro delas devem ser protegidos pelo emissor. Ou seja, aquela empresa que emitiu aquela cobrança, que colheu os seus dados e cobrou de você, ela deverá ter dentro do sistema dela um sistema de proteção de dados para que uma pessoa de fora não acesse de forma não autorizada. Mas isso daí é de forma geral, genérica. Em questão de matéria tributária, veio recentemente uma decisão do... foi do CARF. O CARF é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais da Receita Federal. Ele foi questionado sobre a aplicabilidade ou não da Lei Geral de Proteção de Dados na parte da Receita Federal. Ele fez uma consulta, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, PDD, ANPD, onde, se eles também teriam que fazer a implantação do sistema de proteção de dados, porque eles já tinham já o sistema de sigilo fiscal. a própria Receita já teria o sistema de controle por sigilo fiscal. Então, foi feita essa consulta na agência. Aí, a agência respondeu que a Receita Federal não está obrigada a seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela... Por que disso? Porque quando você usa aquela informação da proteção de dados, eu, na realidade, eu tenho que informar à Autoridade de Proteção que eu peguei o seu sigilo e codifiquei. E eu tenho que informar para a Autoridade isso, que foi o do João. Entendeu? Então, eu estou invadindo, estou quebrando o sigilo na hora que eu falo para a Autoridade que eu fiz isso. Então, foi dito que, por conta desse fator, a Receita não precisa trabalhar, porque o sistema dela já é sob sigilo. Entendeu? Gente, tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que possamos falar? Não? Bom, agradeço a todos aqui presentes, aqueles que estavam também na internet, acompanhando a transmissão. Agradeço ao Coronel Ivan essa oportunidade mais uma vez e espero que tenha contribuído para cada um de vocês em relação ao tema, tenha trazido um pouco de elucidação, um pouco de esclarecimento. Deixo com vocês aqui o meu contato. os meus contatos na rede social. Se o celular de vocês puder ler o QR Code ali do lado, poderão também pegar por ali. Fora isso, eu estou deixando aqui os meus contatos também pelo cartão, tem o meu telefone, meu celular, e-mail. Podem entrar em contato à vontade, estarei disponível 24 horas por dia para vocês. Forte abraço, mais uma vez, obrigado a todos. bem, eu queria, em nome do presidente, ele, com o primeiro visto, tiveram sempre uma reunião que já estava agendada, mas, inclusive, falou para dar uma passadinha lá para tomar um cafezinho e dar com ele. Eu queria, em nome do Clube Militar, da Casa da República, que você é um sócio, agradecer as suas colocações e trazer a nós algo que instiga, como disse no início, ganhar dinheiro sempre é bom, ou pelo menos deixar de pagar também é muito bom, e manter, embora já sendo sócio, a Casa, as ordens. Eu sei que tem outros assuntos que é da sua dominância também, e que futuramente nós providenciaremos para que sejam trazidas à nossa plateia. deixando... Pois não, pois não. Gente, eu quero aproveitar e fazer um convite a todos. No próximo dia 4, eu estarei sendo entrevistado às 20 horas, através do YouTube, um canal, onde eu tratarei, posso até depois compartilhar aqui com o Clube o endereço, direitinho, que eu realmente não tenho ele aqui de cabeça, onde eu irei tratar o tema sobre recuperação fiscal. Um tema muito importante, que afeta, no caso, é mais direcionado para empresas, ok? Não é para a pessoa, geralmente não é para a pessoa física, mas é para empresas, mas aqueles que tiverem curiosidade em conhecer a matéria, eu estarei sendo entrevistado pelo doutor Marcelo, um grande economista de São Paulo, no canal dele. Obrigado. Então... YouTube, eu vou depois compartilhar com o coronel Jornal. Em nome, então, do clube, em nome do nosso presidente, o general Eduardo, vou fazer às suas mãos um diploma de agradecimento e que abre as portas também do nosso clube para ficar à sua disposição. Obrigado. Só aproveitar aqui ainda, só para lembrar a nossa próxima palestra do ciclo, será com Paulo Januzzi, ele vai falar Transição Planetária e a Nova Ordem Mundial. Então, são dois assuntos que eu sei que devem polarizar aí a atenção e depois nós teremos no dia 28, isso aí no dia 7 de abril, dia 28, Oratória à Arte com o professor americano do Brasil. E nesse dia, essa palestra será para nós lançarmos, e depois nós vamos divulgar com mais calma, o nosso clube de oratória Casa da República. Então, a partir de então, nós teremos aqui um clube de oratória que vocês vão entender nessa palestra como ele funcionará aqui mensalmente. Essa é a nossa ideia inicial. Mais uma vez, obrigado a todos aí e ao doutor Sérgio Martins. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.